A gente começa o Balanço Geral falando mais uma vez, parece a mesma ladainha que a gente tá aqui enxugando gelo todo dia, mas vai fazer o que, né? O circuito interno de uma lotérica no conjunto Santa Lúcia, na Zona Sul de Aracaju, flagrou a ação da bandidagem. Veja a ousadia, põe na tela aí, vá! Olha, você tenta, esse cidadão que tá aí agora, nesse momento, eram 11 horas da manhã de ontem, a ação durou menos de 2 minutos, o homem armado anunciou o assalto, de arma em punho, ameaçou todos os clientes, funcionários, roubou objetos e dinheiro das vítimas, fez um verdadeiro rapa. Mas aí, não conseguiu exatamente levar o dinheiro do caixa e depois de fazer tudo isso, como você tá acompanhando agora aí, olha só, de arma em punho, hein? Ameaçando todo mundo, de joelhos, ele ainda ameaçava, ele tomando na tora mesmo, né? Olha só o absurdo, a humilhação dessas pessoas, é impressionante isso, e depois saiu caminhando de forma tranquila, natural. É impressionante, o cidadão tem que ficar de joelho, né? Olha, o cidadão de bem, né? Tem que ficar de joelho, se humilhando pra um vagabundo desse, agindo normalmente. O pior de tudo é que depois saiu de forma tranquila, natural, e isso tem se repetido cada vez mais aqui na nossa capital sergipana, no interior também, realmente é inaceitável isso, chega a dar uma revolta mesmo na população, é impressionante.